Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo quantu, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero bem Tuts, 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 quero bem Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Quero ver Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Não fique cansadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora, faça vergonha, mas fora, faça vergonha Quero ver